Boa tarde a todos. Quero começar naturalmente por agradecer ao Sr. Presidente da Acta de Mourinho, o Sr. Almirante Francisco Pidal Abreu, e ao Sr. Diretor do Centro de Inspiração Joaquim Veríssimo Serrão, o meu amigo Sr. Professor Dr. Martinho Vicente Rodrigues, o amável convite que me foi dirigido para estar aqui hoje. Também dirigir os meus cumprimentos ao meu colega de painel, o Sr. Comandante Joaquim Alves Gaspar, cumprimentar os Srs. Académicos, as Sras. e os Srs. Académicos e os Srs. convidados. Então, conforme está aqui presente neste primeiro slide, eu vou falar neste projeto de criação do Círculo Cultural Viscontes de Santarém e esse propósito, um legado científico, historiográfico e cívico da figura do Salão Viscontes de Santarém, conforme nos traz aqui hoje. A dificuldade técnica. Então, começando aqui, no fundo, houve aqui um salto, vamos ter um pouco de paciência, avisar que o software poderia demorar um pouco para reagir, porque ainda temos um primeiro lugar, recorrendo sempre à questão da imagem, a imagem vale mil palavras, como diz o povo. do Círculo Cultural Viscontes de Santarém. Temos aqui duas das imagens mais importantes e mais evocativas quando falamos nos Srs. de Santarém. na tela da esquerda, uma imagem muito conhecida e muito mal estudada, pode-se dizer, evocada por tudo e por nada, a propósito de tudo e de nada, que é a da selva tela de Domingos António de Sequeira, que hoje se encontra no Museu Nacional da Arte Antiga. E, na imagem da direita, temos a evocação do Srs. de Srs. de Santarém, neste caso, já na sua velhice, com todas as suas conteporações, uma imagem que se encontra na Biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa. Então, qual é a necessidade, no fundo, da criação de um Círculo Cultural Viscontes de Santarém, não apenas Viscontes de Santarém? Em primeiro lugar, falar no primeiro Viscontes de Santarém, relembro-se a este senhor que temos aqui, sentado à mesa, à esquerda, da figura de Dom João, e que é uma figura da qual apenas se conhece, ou se fala, quando se invoca exatamente o título do quadro de Sequeira, que é Retrato da Família do Primeiro Viscontes de Santarém. No fundo, desde a morte deste primeiro Viscontes de Santarém, que já foi aqui referido como pai do segundo Viscontes de Santarém, desde a morte de 12 de janeiro de 1818, que a figura deste valido, Dom João VI, tem estado desprotegida perante o desinteresse, o desconhecimento e o protagonismo, pode-se mesmo dizer, diferentes regimes políticos, o primeiro dos quais é instituído com a Revolução de 24 de Agosto de 1820. Na verdade, exceto o ano da doação, em boa hora, por parte do terceiro Viscontes de Santarém, da tela que vimos ao Museu Nacional da Arte Antiga, que, exceto o ano dessa doação, pouco mais se saberia, ou restaria, da memória do Viscontes de Santarém, motivos de interesse para esta figura. De tal forma que a Wikipédia, que no fundo é uma ferramenta que todos nós utilizamos, a Wikipédia em português, não tem, escandalosamente, sequer um verbete dedicado a esta figura. Quando nós sabemos que qualquer português digno desse nome, ou quase, tem um verbete na Wikipédia, mas o primeiro Viscontes de Santarém não tem. Eu tentei uma vez, quando publiquei, a seguir a publicar um estudo sobre esta figura, introduzir algumas, introduzir um verbete, mas foi recusado. Portanto, isto diz bem, na minha opinião, do Estado da Cultura em Portugal. Passando em diante, passando à frente, no caso do Sous-Viscontes, como também já foi aqui dito, nasce em Lisboa em 1791, morre em Paris em 1856, é considerado o fundador da cartografia científica e o primeiro historiador português que segue os modernos métodos historiográficos importados de França e da Alemanha, naquela altura da Alemanha, embora não existisse em quanto país, antes mesmo de Alexandre Arcolano. E vamos ver autores portugueses que assim o consideram. Também, como foi aqui visto, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Miguel, é sistematicamente ignorado pelos poderes públicos em Portugal, desde o 25 de abril de 1974, e pela vasta maioria dos historiadores, geógrafos, estudiosos da cartografia histórica e divulgadores científicos nacionais, com honrosas exceções que lá estão, senão não estaríamos também aqui hoje, não é? Algumas das educações mais sistemáticas desta figura surgiram ao quarto do centenário do seu nascimento, em 1991, via artigos de jornal saídos no Expresso e no Público. Não se preocupe... Sim, sim, já o fui avisar. Obrigado, senhora. E de uma, portanto, surgidos nestes dois jornais, e de uma reimpressão de alguns dos seus textos em francês e inglês, profaciados pelo professor Martim de Albuquerque, e também pela reedição do Atlas pela Administração de Porto e Lisboa. Curiosamente, foi uma daquelas situações que há pouco estávamos a falar, que foi uma daquelas edições, que embora custeada com dinheiro público, depois foi condenada a apodrecer em depósito. É uma situação lamentável. Mais tarde, em 2006, por ocasião do centenário da morte do Viscão de Santarém, essa passagem desse evento foi relembrada pela Biblioteca da Universidade Católica de Lisboa e pela Casa Veva de Lima. Mais recentemente, em 2016, houve um evento científico, um colóquio dedicado ao Viscão de na Biblioteca Nacional Portuguesa, Nacional de Portugal, peço desculpa, e pelo Centro de História da Universidade de Lisboa. Quanto ao terceiro Viscão de Santarém, um homem que nasceu em 1878 e morreu em 1971, que foi diplomata e académico, cuja imagem eu mostrarei já aqui, e que, curiosamente, foi presidente da Comissão Infante do Henrique da Sociedade de Geografia em 1940, a este ilustre académico se teve o resgate da memória de seu avô, segundo Visconde, com a publicação de uma quinzena de volumes durante mais de 20 anos, a partir de 1903. E esta chão recorda algumas das razões pelas quais é importante a criação desta Comissão Cultural Espontes de Santarém. Conseguiu entusiasmar figuras intelectuais da craveira do almirante Vicente Maria de Almeida Dessa, como sabemos, presidente da Sociedade de Geografia entre 1922 e 1924, o diretor da Torre do Tombo, António Guaião, Jordão de Freitas, bibliotecário da Biblioteca da Ajuda, e o conhecido jornalista Rocha Martins, que foram responsáveis pela organização e por fácil de várias obras, bastante conhecidas, como algumas cartas inéditas, que a tal da terceira livraria do segundo Visconde Santarém, ou por os esparços e os inéditos, assim como dos oito volumes da correspondência. E, na verdade, sem estes milhares de páginas impressas, que infelizmente estão há muito disputadas no circuito comercial, livreiro, a visão que várias gerações teriam do segundo Visconde Santarém seria muito incompleta. Infelizmente, após a morte do terceiro Visconde Santarém, em 1971, cessou, por parte da Casa Senhorial dos Viscondos Santarém, a política de abertura documental e de financiamento de trabalhos científicos. A chamada coleção Visconde Santarém, na prática o arquivo de família, está neste momento inacessível aos investigadores. Porém, consiste, esta coleção consiste em papéis de interesse público, na posse privada, sim, como muitas outras coleções, mas enquadráveis em contexto de depósito no Arquivo Nacional da Pobre do Tombo. Portanto, uma situação que é perfeitamente legislável e alterável, se houver, em interesse das várias páginas. Temos, então, aqui uma imagem do segundo Visconde Santarém, que é pai do atual titular, que também já tivemos a ocasião de falar em conversa prévia, o quarto Visconde, oficial da Marinha de Guerra, nascido em 1959, e a este neto, o segundo Visconde Santarém, o terceiro titular, se deve à constituição, tanto quanto sabe, da coleção Visconde Santarém, com cópias de documentos da Torre do Tombo, do Arquivo Histórico-Diplomático, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Biblioteca da Ajuda, juntamente com papéis herdados, papéis de família. Muitos desses documentos foram publicados nas tais obras que há pouco referia, e o terceiro Visconde se custeou, a sua própria expensas, entre 1913 e 19, numa abertura intelectual notável, porque, como nós sabemos, muitas casas senhoriais, algumas optam por que os seus papéis fiquem na sua posse e se deteriorem ou desapareçam, sejam vendidos para o estrangeiro, como outros países culturais, e nunca mais têm rastro deles, ou então, como foi o caso de Visconde Santarém, sejam publicados, e assim, à partida, não se perdas o rastro. O que, na minha opinião, na minha interpretação, denota uma abertura intelectual de veras notável. Então, qual é a situação atual e qual é, de facto, a necessidade da criação deste Círculo Cultural de Visconde Santarém neste ano de 2024? Mais de 50 anos após a morte deste Círculo Visconde Santarém, e quase um quarto século após a defesa da primeira dissertação mestrada dedicada à obra do Círculo Visconde, na Universidade de Coimbra, é tempo, penso eu, de se virar a página, de sedimentar conhecimentos e de congregar sinergias que estão, de certa forma, dispensas. E daí, com a experiência acumulada de vários estudos publicados sobre o primeiro e o Círculo Visconde Santarém, nestes anos que aqui estão indicados, propus a alguns descendentes destas figuras históricas, do primeiro, do segundo e também do terceiro Visconde Santarém, a criação de um Círculo Cultural que serve o propósito de estudar e de as divulgar perante os poderes públicos nacionais e junto do público português e internacional. No fundo, é este o propósito da criação deste Círculo Cultural. E que ideias-chave são estas que eu proponho para a criação deste Círculo Cultural? Em primeiro lugar, um conceito de think tank, ou lobby científico e cívico, para defesa e advocacy do património cultural material e imaterial destes três primeiros Visconde Santarém, cujas datas aqui estão. E, no fundo, quando eu falo em património cultural material e imaterial, falo em documentação, documentação, muita dela inédita, expressa tanto pela coleção dos Círculos Santarém como por vários arquivos nacionais públicos e privados, mas falo também de um património imaterial que são ideias, são conceitos, são valores. No fundo, este Círculo Cultural, como qualquer agoniação intelectual, teria que ser constituída por corpos sociais, como habitualmente por uma Assembleia Geral, por uma Direção em Conselho Fiscal, em Escritura Notarial Pública. Com estas três prioridades. Submissão de requerimento inicial do procedimento de classificação de bens arquivísticos da tal coleção dos Círculos Santarém, tal arquivo do Famílio, junto à Autoridade Nacional de Arquivística, a Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas, mais conhecido por Tagelar. A segunda prioridade, a edição de estudo sobre os 180 anos da livraison ou entrega que ocorreu em 1844, das folhas do Atlas do Vesponte Santarém, como sabemos que está por dentro destas mudências do Atlas do Vesponte Santarém, o Atlas foi sendo objeto de várias entregas entre 1842 e 1855. E a terceira e última prioridade aqui definida, a edição de uma fonte inédita sobre o património do Primeiro Vesponte Santarém, o respectivo inventário orfanológico, que é um manuscrito que foi, um manuscrito que existe na Torre do Tomo e que foi digitalizada recentemente. Quais as motivações por trás da criação deste círculo cultural? Começo com esta frase, uma frase perfeitamente espontânea e que eu considero não só muito sincera como muito como muito claro e incisiva. Não nos podemos dar ao luxo e apagar da história alguém que deu uma ciência ao mundo. Estas palavras foram preferidas recentemente por uma descendente do assunto Vesponte Santarém, que prefere ficar para já anónima, e que na minha opinião ilustram na perfeição uma das principais motivações na criação deste círculo cultural. Fazer passar ao mundo o papel deste português da diáspora, que fundou em Paris a ciência cartográfica, mas que segundo a milenar lógica historiográfica de Vaevictis, ai dos vencidos, desde Júlio César pelo menos, é ostracizado do palco mediático nacional. Por ter sido, também como já foi aqui invocado, por ter sido legitimista, absolutista ou miguelista, conforme os conceitos operatórios que se expõem. Na verdade, o legado científico, historiográfico e cívico que o segundo Vesponte Santarém é imenso. O de um sábio que não frequenta a universidade por causa das invasões francesas, e que serve a coroa e a nação, apesar das suas convicções ideológicas tradicionalistas, o oporem ao liberalismo vigente depois de 1834. A sua integridade e educação são altamente motivadores, num Portugal cujo regime democrático, onde em que nos encontramos, se encontra, como é de mais sabido, em crise institucional e moral. Enquanto o maior historiador português das décadas de 1830 e 1840, e a opinião é minha, mas não nasceu do meu cérebro, nasceu das ideias e das interpretações destes dois conceituados historiadores, Bosco Macedo e Olivera Marques. Ingelegalmente ligada à crónica do descobrimento e conquista da Biné, de 15 anos durada, e à imagem física atribuída ao Infanto Henrique é irreproduzida. Outra hora visto o Infanto Henrique como alma dos descobrimentos portugueses, o segundo Vesponde Santarém foi comparado em 1941 a Dono Nalvas Pereira, defensor do reino, enquanto defensor do império, por nem mais nem menos que Afonso de Ornelas. O Vesponde constitui muito por obra e feito do seu neto, o terceiro Vesponde, ao permitir a inclusão de exemplares dos atlas na Exposição de Cartografia Nacional de 1903, constitui uma referência incontornável para a historiografia do regime do Estado Novo e do integralismo lusitano de António Sabino. E esta é outra das razões pelas quais, na minha opinião e de acordo com os meus estudos, o fundo se concentrará e continua a ser persona non grata para o regime democrático em que nos encontramos, salvo as tais honrosas sessões. Quanto a este legado científico que estou a falar, pode ser dividido em três grandes áreas de influência, a história diplomática, a história dos descobrimentos e a história da cartografia ou cartografia histórica. De uma forma geral, como contraponto ao enorme eco que é possível encontrar na imprensa periódica entre bases impressas das décadas de 1900 e 1950, o silêncio imperante sobre o legado de 2º Responde Santarém, pois no 25 de Abril é terrível. Publicações atuais, como a revista JTN História ou a National Geographic de Portugal, não dedicam uma linha, uma palavra a este historiador e pioneiro dos estudos científicos nacionais nos descobrimentos e da cartografia. Podcasts, como o resto da história, e atualizar a história, que eu saiba, não se lhe referem, num vazio aparentemente inexplicável, a não ser quando, se tem em conta estes dois enquadramentos que eu falei, a questão do egoísmo e a questão do Estado Novo, barra interiorismo. Ou das leituras que cada um faz destes três regimes, ou destes dois períodos. Porém, quem em Portugal começou a estudar a história diplomática, nas relações externas, nos seus fundamentos documentais arquivísticos, por intermédio de extratos de reprodução documental integral, de facto assimilada e de análise interpretativa, foi o sumo de Espão de Santarém, através do quadro aumentar, do corpo diplomático e, uma obra que nunca viu a luz do dia, História e Política de Portugal. Portanto, trata-se de um conjunto de obras que foi aprovado como de interesse oficial por duas vezes, em 1824, por D. João VI e por B. Maria II, em 1842. Por outro lado, a polémica diplomática ultramarina luso-francesa de Casa Mança, no atual Senegal, a partir de 1836, surge a necessidade de estabelecer de modo rigorosamente científico e documentado a prioridade da chegada dos portugueses à costa ocidental africana, no âmbito dos descobrimentos geográficos europeus, de tal modo que, se sim, os governos liberais de Lisboa solicitam ao exilado, segundo o Espão de Santarém, a elaboração de análises do teor diplomático, primeiro, histórico e cartográfico depois, os quais desembocam em obras como o E.C. e as várias tiragens do Atlas, aqui referido apenas por esta primeira palavra que já foi aqui indicado. Para concluir, e para deixar também espaço depois para o meu colega e para o outro lado, há que lembrar que é devido à publicação da crónica do Descobrimento e Conquista da Guiné, com prefácio e notas do Sumos com Santarém de Paris, em 1941, que se propagam quer o mito da Escola de Sagres e a identificação do Infante do Henrique como alma dos descobrimentos, por um lado, quer a figura de sujo produzida na obra escrita por Gomes e Anos de Zorava, por outro. Aqui temos as duas imagens, a imagem do frontispício da crónica, por um lado, e por outro, a imagem também dos painéis de São Vicente, que há uns anos atrás, em 2022, voltou a ser lembrada por análises científicas a esses mesmos painéis. E pronto, e deixo aqui algumas indicações bibliográficas, e era isto que tinha para vos fazer. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.